Há mais ou menos 3 dias saiu a última atualização no meu último vídeo Usando todos os itens do jogo, usando todas as cartas que eu consegui juntar Eu consegui aumentar pro nível 15 apenas uma única carta do meu deck Nesse vídeo eu vou mostrar o jogador que conseguiu já colocar todas as cartas do jogo no nível 15 no nível máximo Fala galera, mais um vídeo de Clash Royale Eu sou o Artube e nesse vídeo rapaziada, vocês lembram que no vídeo antes daqui Se você não viu mano, vai no último vídeo aqui do canal que eu jogo pela primeira vez com uma carta no nível 15 E aí eu mostro como que é feito pra você passar suas cartas pro nível 15 também, não só a sua torre E aí eu gastei todos os meus itens do jogo né, gastei absolutamente todos os meus coringas né Eu só não gastei ali o coringa das cartas épocas e o livro também porque eu precisaria para o meu golem Eu vi a maioria de vocês nos comentários aí falando isso né Eu preciso estar com todas as cartas full daquela realidade pra eu conseguir fazer a troca por itens mágicos Então já de antemão vou dizer pra vocês, então os coringas das épocas vai ficar por isso mesmo Não vou para o golem só por causa disso É isso mano, paciência E esse tipo de vídeo galera é muito importante pra vocês darem seu feedback nos comentários aí E deixar a opinião de vocês porque esse feedback eu acumulo também Leva pra Supercell, trago aqui pra fazer novos vídeos do canal Então deixa o like nesse vídeo que é muito importante Bom galera, pra começar aqui esse vídeo eu quero mostrar pra vocês o perfil desse jogador Ele é conhecido como Neo, eu acho que é Neo o nome que estão chamando ele E ele é o primeiro jogador a ter simplesmente todas as cartas do jogo no nível máximo E se você observar, esse cara já está no nível 70 O que é um absurdo esse nível de experiência Já que por exemplo, minha conta é de tantos anos desde o início Quando veio a atualização eu só fui pro level 55 Imagina o que esse cara não fez pra chegar no nível 70 É simplesmente um absurdo E se você puder observar aqui ó, nas coleções de cartas dele Todas as cartas aqui ó, no nível 15, 100% mano Todas as cartas do jogo ali que ele colocou estão com 100% E aí eu fiquei fazendo contas, eu fiquei pesquisando né Sobre quanto você teria que colocar de dinheiro no jogo O que você precisaria fazer, quanto tempo demoraria pra isso tudo né E cara, simplesmente eu não tenho a resposta sobre tempo tá Tempo eu realmente não tenho o que, não tem cálculo pra gente mencionar ali Quanto tempo demoraria pra você que não gaste dinheiro Colocar todas as cartas no nível máximo Porque se baseia em muitas coisas, muitas vertentes Quais desafios vão vir, com quantos coringas vem cada desafio Qual baú você vai conseguir, quantos você vai conseguir Enfim mano, é uma conta aí que é meio complicada de fazer Porém, de dinheiro nós temos a informação Olha só rapaziada, além disso tudo O Neo, ele criou um clã explicando sobre como ele conseguiu fazer isso É isso mesmo, ele teve a audácia de criar um clã E dizendo pra todo mundo o que que ele fez Só que, já adianto pra vocês que o que ele fez está completamente errado Pelo menos pelo que eu entendi Não digo ninguém fazer Ah, não sei que você queira perder sua conta, obviamente Olha só galera, eu tô aqui no Twitter do Pompeio né O jogador mexicano, Pompeio que é uma ótima pessoa E um ótimo criador de conteúdo de Clash Royale também Ele tweetou a seguinte mensagem A pessoa que melhorou todas as suas cartas para 15 né Criou um clã explicando algumas coisas Tecnicamente, caixei cerca de 25 mil dólares Isso aqui está em dólares Mas recuperei ao reembolsá-lo automaticamente Ilegalmente não tire conclusões precipitadas 25 mil dólares Parece-me que eles estão vindo se for verdade Na verdade é que a tradução está errada né Parece que eles vão banir se for verdade E é o que eu espero do Clash Royale realmente aí Se for de alguma forma aí Com outras regras do jogo que realmente tem um banimento Porque um jogador tem todas as cartas no nível 15 Imagina se todos fizessem isso As contas deveriam ser banidas E eu acredito que é o que deve acontecer Caso tenha realmente sido aí de forma errada né Que ele tenha feito isso E essa é exatamente a tradução desse clã que ele criou né Se você olhar, esse jogador Ele não tem um nickname, ele não tem um nome Mas ele está sendo conhecido como Neo, o nome dele E realmente aqui em inglês ó Você vê que ele criou esse clã e falando isso O próprio Pompeio comentou aqui também ó Imagina ter que comprar 14k de gemas 250 vezes Isso é loucura Então pela conta aí que o Pompeio fez Ele comprou 14k de gemas 250 vezes O que realmente ali Além de tudo dá muito trabalho pro cara O Rockstar também que é outro criador de conteúdo mexicano Também tweetou Comentando aqui A pessoa que maximizou totalmente nos dias Já dois dias após a atualização Fez o clã e colocou o seguinte E na minha opinião galera É o seguinte mano Já é realmente Imagine você ter que colocar 25 mil dólares Isso dá mais de 100 mil reais na cotação atual né Dá bem mais do que 100 mil reais Dá mais ou menos 119 mil atualmente E aí você gastar 119 mil reais Pra colocar todas as cartas no nível 15 Isso diz muito sobre como é a evolução A progressão no jogo atual Realmente é um absurdo Então Propriamente dizendo Fica até mais difícil pra quem coloca dinheiro também Então a galera também no passado Estava acostumada a colocar não tanto dinheiro assim E já ter muitas coisas, muitos itens Agora Você precisa colocar muito, muito dinheiro Eu acho que é muito difícil que algumas pessoas façam isso Forma justa ali, legal né Legalmente falando Nesse caso desse player Eu acredito que ele fez alguma coisa Tipo relacionado a brechas aí Que podem ocasionar nas lojas Mas isso já tá previsto pelo jogo Que se você fizer e tentar burlar de alguma forma ali O sistema Você vai ser penalizado E eu acredito que deva acontecer de alguma forma com ele Isso também No passado já aconteceu coisas parecidas com isso também Muitas contas ficaram com contas negativas E normalmente quando você fica com contas negativas Você tem um certo período pra positivar essas gemas Se não você vai ser banido Isso é previsto diretamente pelo jogo O que eu acho mega justo Já que alguém que tente burlar Pode até nos atrapalhar também Imagina que esse jogador Ele comece a jogar com cartas de nível 15 Comece a pegar todos os ranks E comece a subir E até mesmo ele ganha alguma coisa com isso Só que ele fez isso de uma forma fraudulenta Inclusive galera Enquanto eu gravava esse vídeo Vocês viram que no print ele tava em outro clã E agora ele criou mais um clã E a gente vai ver o que tem nesse clã também O que é bem interessante porque olha só rapaziada Vou colocar aqui na tradução pra português E tá bem claro né Supercell foi enganado Ou seja Ele mesmo tá criando um clã Dizendo que a Supercell foi enganada Eles tem todo o direito de me dar gemas negativas Ele deixa isso claro aqui ó Na descrição desse clã dele Ou seja O que ele fez ali realmente Foi uma forma de burlar o sistema ali Comprando e meio que reembolsando as gemas Só que isso previsto pelo jogo aí não é permitido E aí ele terá as gemas negativadas No valor que ele reembolsou de fato né Provavelmente isso aqui não é uma informação Não tirei informação aí da Supercell Mas pelo que eu lembro do passado Quando aconteceu já no passado aí Esse lance de gemas negativas Eu sei que você tem um período até positivar Ou seja Eles te dão a chance de você fazer o que é certo Até você perder sua conta Se durante aquele período ali você não fizer Sua conta posteriormente vai ser banida Isso foi o que aconteceu no passado Eu não sei o que vai acontecer agora Se vocês querem que eu traga novos capítulos dessa história O que vai acontecer com esse cara Com essa conta dele Deixa nos comentários aqui Pode ser que eu volte aí Se tiver mais novidades Se tiver mais assuntos em respeito a isso Eu posso estar trazendo pra vocês E explicar o que pode ter acontecido com esse cara ou não Então claramente ele assume aí Que ele está enganando o jogo Que eu acho extremamente errado Apesar de achar que o jogo não tem que se tornar assim Tão pay to win né De você pagar pra ter evolução E até mesmo sei lá Até fica estranho de se pensar Que mesmo que seja pagando Você teria que pagar um absurdo Pra conseguir progresso no jogo Mas se você for pagando de pouco em pouco Que você vai ter no progresso Eu não acho que isso é o melhor caminho pro jogo Ainda assim eu também não acho que você deva fazer Coisas ilícitas Erradas aí Pra tentar ganhar uma certa vantagem Sobre os outros plays Então a Supercell nesse caso aqui Acredito que vai tomar as medidas cabíveis aí Em relação a essa conta Até pra que outras pessoas não façam Já aconteceu de fazer no passado E teve ali realmente ali Postura firme da Supercell O que eu acho muito maneiro Porque no passado realmente teve uma postura Que acabou simplesmente aí O que acontecia de fato no passado Quando muitas pessoas tentavam burlar E se aproveitar disso A Supercell foi lá E teve pulso firme E fez o que tinha que ser feito E isso eu achei sensacional Mesma coisa que eu acho Que deu a acontecer agora O cara não Mesmo que esteja tão cara Às vezes o cara ali Viu essa brecha e tentou burlar E ele mesmo assumiu Que ele tava fazendo algo de errado E a Supercell Agora obviamente deve fazer alguma coisa Em relação a essa conta Já que isso tá sendo comentado Por todo mundo aí Da comunidade Principalmente comunidade global De Clash Royale Só que querendo ou não O cara foi simplesmente A primeira pessoa A conseguir todas as cartas No nível 15 E a primeira pessoa A chegar aí no nível 70 E isso vai valer a pena Pelo trabalho que ele teve De fazer tudo isso E de repente a conta ser banida Eu acredito que não Então não incentivaria ninguém A fazer A não ser que você queira também Aí posteriormente perder a sua conta Então de forma alguma Eu acho isso legal Bom galera Notícias sobre a atualização Aí trazendo mais coisas E mais coisas Que tá surgindo aí Com essa nova atualização Já trouxe aí minha opinião a respeito Já trouxe também Mostrando como é que faz Pra subir aí no nível 15 E agora a primeira pessoa Que chegou no nível 70 A primeira pessoa Que chegou ao nível 15 Se vocês curtem esse tipo De conteúdo Abordando aí de forma diferente Não só trazendo gameplay Mas também Deixando vocês atualizados Por tudo que tá rolando aí No Clash Royale E todas as notícias Que envolvem a atualização também Deixando nos comentários O feedback de vocês Que eu quero saber a opinião Pra saber se eu trago mais vídeos assim Se eu trago mais vídeos aí Relacionados a tudo isso A trazer aí E deixar sempre vocês antenados Deixa o like aí Então se inscreve no canal Rumo a 400 mil inscritos Eu tô indo nessa Aquele abraço Valeu é nóis Tamo junto Tô